A rasgarinha da rama Nossos barcos ento o ar Tchou, tchou, tchou Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Rasgaria, terra e mar Se me prometesses tua mão Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Corri ao mundo sem tostão Sem macho, sem farrapo Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Tomava estrelas do azul Reinando até lá Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Sorriamos aos campos Descear as loiras como o sol Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Muitos barcos entoar As lendas dos teus encantos Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh No vento sinto o teu suspiro No ribeiro o teu cantar Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia Filho, ora, riu-oh Olho as pedras que me guardam O meu amor te espera Filho, ora, riu-oh Bateu-me a rir na foia 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 Filho, ora, riu-oh Tchau, tchau. Tchau, tchau.